Olá a todos e sejam bem-vindos ao vigésimo vídeo no canal Quality Tech. Aproveitar este momento para agradecer a todos aqueles que têm apoiado o desenvolvimento e o crescimento do canal. Muito obrigado, malta! Neste vídeo decidi fazer algo um pouco diferente. Vim falar com vocês acerca da situação presente do canal e apresentar-vos alguns objetivos, alguns planos que tenho para o futuro do canal. Então, sem mais regulações, vamos ouvir. Então, malta, nos últimos meses eu tenho estado a pensar acerca do conteúdo aqui no canal. Tenho estado a analisar as estatísticas do canal e pude notar que em termos de estatísticas dos vídeos, os vídeos de reviews e unboxings têm estado a ter muito mais sucesso em relação aos outros vídeos aqui no canal e decidi investir muito mais neste conteúdo que aparentemente tem estado a ter muita mais aderência em termos de visualizações e parece ser aquilo que as pessoas querem ver. Então, decidi investir muito mais nisto. Isto é algo que já tenho estado a trabalhar desde o início do canal. O grande desafio para poder trazer-vos conteúdos de reviews e unboxings frequentemente aqui no canal é necessariamente onde obter os produtos, onde obter os dispositivos eletrônicos, principalmente smartphones, para poder fazer os vídeos aqui no canal. Já há muito tempo tenho estado a falar com várias empresas, empresas online. Se forem entrar no Instagram podem ver várias empresas que dedicam-se à venda de diversos produtos eletrônicos online e tenho estado a falar com essas empresas no sentido de criar uma parceria. Infelizmente ainda não tive sucesso, mas tenho estado a insistir e acredito que em breve irei conseguir uma parceria. Então, quando eu for a conseguir essa parceria, garanto-vos que irei trazer-vos frequentemente este conteúdo de reviews e unboxings para o canal. Os últimos vídeos, os vídeos que já fiz aqui no canal de reviews e unboxings são basicamente de coisas ou de produtos que eu pude apanhar aqui em casa. Por exemplo, o review da placa gráfica que eu uso, MSI GeForce GTX 1660, é a placa gráfica que eu uso. Então, eu pude fazer este vídeo e o review da A51 ou da A50S são também de telefones que eu pude apanhar de familiares e de amigos. Então, isto tudo para dizer que tenho estado a improvisar no sentido de ter uma base, ter uma ideia de como fazer os vídeos de review. E quando eu tiver esta parceria com alguma empresa, já será fácil de fazer os vídeos e importante fazer vídeos de qualidade para vocês. Então, em breve, garanto-vos que irei conseguir sim esta parceria e irei trazer-vos o conteúdo de reviews e unboxing para o canal. Agora, podemos falar sobre aquilo que são alguns objetivos, algumas metas e sonhos que tenho para o futuro do canal. Ao criar o canal, pude notar, e foi uma das razões de criar necessariamente um canal de tecnologia, um canal de conteúdo de tecnologia, foi porque pude notar que, pelo menos aqui em Moçambique, em termos de canais de conteúdo de tecnologia, quase que não há. Então, achei esta uma boa oportunidade de desenvolver este conteúdo de tecnologia a nível de YouTube moçambicano. E tenho estado a trabalhar para que o meu canal seja o melhor canal de tecnologia, de conteúdo de tecnologia, principalmente reviews e unboxings, aqui em Moçambique. Como disse antes, decidir que irei investir no conteúdo de reviews e unboxings como conteúdo principal no canal. Mas, é importante referir que não só teremos vídeos de reviews e unboxings, mas sim, irei organizar outros conteúdos como vídeos em que irei os atualizar acerca das notícias de última hora acerca do mundo da tecnologia. E também tenho estado a pensar em organizar um podcast em que irei ter convidados aqui no canal para debatermos diversos temas acerca do mundo da tecnologia. Então, tudo isto para dizer que não só teremos vídeos de reviews e unboxings, mas também teremos, em uma pequena parte, outros conteúdos para o canal. E tenho também como sonho, quem sabe, que o canal seja um dos melhores a nível continental, neste caso, em África. E tenho algumas inspirações que têm estado a me motivar, têm estado a me dar forças para não desistir neste percurso de YouTube. Para quem me conhece, sabe que gosto muito de um dos melhores youtubers, na minha opinião, neste conteúdo de tecnologia. Neste caso, é o youtuber americano Marques Brunley, ou mais conhecido como MKBHD. Vou deixar o canal dele na descrição e podem ir lá ver. Então, eu tenho estado a tirar muita inspiração dele, porque ele faz um trabalho excelente em termos da qualidade dos vídeos. Se forem a ver a história do MKBHD, do Marques Brunley, irão ver que ele começou a fazer vídeos de tecnologia já desde pequeno, se não me engano, aos 14, 15 anos, por aí. Então, ele está neste negócio já há muito tempo e tem estado a desenvolver, tem estado a melhorar a qualidade dos vídeos dele a cada ano que passa. E ele é uma grande inspiração, é um grande ícone neste mundo de tecnologia no YouTube. E então, é também meu sonho ser um MKBHD, posso dizer, daqui de Moçambique. Então, malta, este foi o vídeo, foi mais para atualizar-vos, tentar dar-vos uma imagem daquilo que é o plano que tenho para o futuro do canal. Muito obrigado por assistir e muito obrigado por ter apoiado. Deixe o like neste vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo a caminho. É isso, malta, vejo-vos no próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho